Vejo aqui neste mundo tanta falta de amor Tantas crianças nas ruas, isso traz grande dor Velhinhos dormindo nas praças, no frio, no calor É o fim, Jesus está voltando É o fim, Jesus está voltando Ouça notícia que o pai matou o seu filho Ouça notícia também de irmão contra irmão Não suporto ao ler o jornal da manhã É o fim, Jesus está voltando É o fim, Jesus está voltando Homens não querem o mundo deixar Enquanto os não querem Prossigo cantando Olho pro infinito e vejo um sinal glorioso É a volta de Cristo, isso traz emoção Vejo homens que não querem a salvação É o fim, Jesus está voltando É o fim, Jesus está voltando Ele vem É o fim, Jesus está voltando Ele vem É o fim, Jesus está voltando É o fim, Jesus está voltando É o fim, Jesus está voltando Obrigado.